Olá galerinha do Brinquedo de Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez galera vou estar trazendo para vocês 3 coisas que você não sabia aqui no Minecraft de console, tá galera? Bom, essas são coisas que você provavelmente não sabia que dava para fazer aqui no Minecraft de console, tá galera? São coisas bem inusitadas, tá ligado? Que você não imaginava que existia no Minecraft vai ter coisas que você talvez nem sabia que dava para fazer no Minecraft de modo geral então são coisas bem legais que eu separei para vocês, tá galera? Mas antes de iniciar esse vídeo, já vai deixar o seu like aqui embaixo, tá galera? Deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá? Bom, começar então, vou começar falando a primeira coisa, é que caso, para quem não sabe galera caso você esteja jogando Minecraft no PS4, você consegue colocar fogo de artifício na sua segunda mão é isso mesmo, tá galera? Eu coloquei aqui no baú o fogo de artifício para mostrar que você consegue colocar ele na segunda mão, tá ligado? Então acaba sendo um negócio bem legal, porque às vezes você está com o inventário cheio ou enfim, você consegue colocar na segunda mão, tá ligado? O que acaba sendo um recurso bem interessante, mas como eu falei para vocês, né galera? Infelizmente somente para quem joga o Minecraft no PS4, tá? Porque somente nessa versão foi incrementado a besta, tá? Então, você consegue estar disparando fogos, colocando eles na segunda mão Ou seja, acaba sendo uma coisa bem legal, tá ligado? Ou seja, é uma coisa que poucas pessoas sabiam, né? Que dava para colocar fogos na segunda mão aqui no Minecraft de console, beleza? Então vamos para o próximo recurso E bom, galera, o próximo recurso aqui que você não sabia, né? A próxima curiosidade é que debaixo dos barcos, tá galera? Você consegue ver uma espécie de músculo, tá ligado? Olha só, deixa eu colocar o barco em um local mais fácil, né? Se vocês estarem vendo Vocês podem ver que tem uma espécie de músculo, tá ligado? Abaixo do barco É... meio que tem essa... esse lodo, tá ligado? Olha para isso aqui Acaba sendo um detalhe bem legal E que suma bastante atenção, né galera? E eu sinceramente não sabia disso, tá? É... Aliás, eu já sabia disso, mas eu não sabia que tinha isso daqui no Minecraft de console Aqui Então é um negócio bem legal Um detalhe bem simples, mas é um detalhe bem interessante aqui A respeito do barco, tá? Bom, o último recurso, tá galera? É uma forma de estar rastejando aqui no Minecraft, tá galera? Bom, a partir da versão 1.13 no Minecraft de console Você consegue estar rastejando de uma maneira muito, muito fácil, tá? Que é simplesmente vindo, tá ligado? Você vai vir em um local que tem água, por exemplo, certo? Aí você vai pegar e vai colocar um... Sei lá, uma trapdoor, tá? Ou, aliás, nem precisa colocar a trapdoor, tá? Mas eu recomendo colocar ela Porque acaba deixando o processo mais fácil Mas, enfim, não é necessário, beleza? Bom, se eu for fazer o seguinte Vocês vão aqui na bordinha, tá ligado? Na bordinha do local que tem água Vamos supor que você esteja fazendo isso aqui no rio Você vai vir na bordinha do rio, certo? Vai colocar o açapão na paredinha, tá ligado? Tá vendo essa paredinha? Você vai colocar o açapão na paredinha E é isso Você simplesmente vai cavar depois, tá? E o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão nadar, certo? Vocês vão simplesmente nadar aqui, ó Tô nadando Aí vocês vão vir aqui na trapdoor Vocês vão abrir essa trapdoor, certo? E... Eu estou rastejando aqui no Minecraft de console Vocês podem ver, certo? Olha aqui Então, dá pra fazer bastante coisa com isso aqui, certo? Olha só Não sei se esse método funciona no Bedrock, tá? Ou no Java, sinceramente Mas que... Pra falar a verdade É a forma mais fácil de estar rastejando, né, galera? Tem uns métodos aí Tem uns métodos que utiliza carrinho Tem método que utiliza elytra Mas esse método aqui É bem, bem, bem fácil mesmo, tá ligado? Pra você estar construindo a sua base Dentro da terra Aqui No Minecraft, tá, galera? Então Esse daqui foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 Com mais curiosidades Mais segredos aqui do Minecraft de console Deixem nos comentários, tá, galera? Porque Eu adoro fazer vídeos do console, tá, galera? Porque eu acho que é um conteúdo diferente Eu acho que é um conteúdo que o pessoal ainda gosta Mas que no YouTube não é tão comum, tá, galera? Então Se vocês quiserem a parte 2 Deixem aí nos comentários, tá, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui